O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sairá de férias nesta quinta-feira, 4, e será substituído pelo diretor de política monetária da autarquia, Gabriel Galípolo. Nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e cotado para comandar o BCA a partir do próximo ano, Galípolo já havia assumido a presidência em 28 de junho, enquanto Campos Neto participava de compromissos na Europa. As férias ocorrem em meio ao acirramento das críticas feitas por Lula contra o Banco Central, que manteve na última reunião do Comitê de Política Monetária Copom a taxa básica de juros da economia, a Selic, em 10,50% ao ano. As declarações do presidente contribuíram para a disparada do dólar nos últimos dias, e só foram moderadas nesta quarta-feira 3, após o petista ter sido alertado por economista sobre o impacto de suas falas. Na terça-feira 2, ao participar de um fórum do Banco Central Europeu BC em Portugal, Campos Neto disse que, como banqueiro central, tem que se distanciar da arena política. Segundo ele, a interrupção dos cortes de juros se deve mais a ruídos do que a fundamentos econômicos. Entre esses ruídos, ele citou as incertezas sobre a autonomia do BC com a sucessão no comando da autoridade monetária se o mandato termina em dezembro e o risco fiscal. O chefe do BC voltou a afirmar que faz um trabalho técnico no cargo. Ele lembrou que a autoridade monetária, sob o seu comando, fez o maior aumento de juros em um ano eleitoral da história do mundo emergente. O Banco Central aumentou a Selic de 2% no início de 2021, para 13,75% em agosto de 2022, ano em que Lula foi eleito. Nesse intervalo, a inflação acumulada em 12 meses saiu de 4,56% em janeiro de 2021, para um pico de 12,13% em abril de 2022. Ao fim daquele ano, a Selic estava em 13,75%, e a inflação, em 5,79%. Hoje, com a Selic em 10,50% ao ano, a leitura mais recente de inflação referente a maio, apontou taxa de 3,93% em 12 meses. Segundo o Campos Neto, o aumento da taxa entre 2021 e 2022 confirma que o trabalho do BC foi técnico. Acho que o que fizemos é prova viva de que tudo foi muito técnico. Afirmou. Se isso não é uma prova de que você é independente e agiu com autonomia, é difícil encontrar outro exemplo como esse. O presidente do BC lembrou ainda que a decisão de junho do Copom foi unânime. Mesmo com quatro membros indicados pelo governo do presidente Lula, mostrando coesão. Acho que a história e o tempo vão mostrar que o trabalho foi feito da melhor forma que podíamos com os dados que tínhamos. E que foi feito da forma mais técnica, afirmou Campos Neto. O presidente do Banco Central afirmou que nunca teve o objetivo de ser reconduzido ao cargo, independentemente de quem ganhasse a eleição. Ele afirmou que as incertezas sobre a sucessão no BC elevaram o prêmio de risco na curva de juros. No entanto, para ele, com o tempo esse prêmio de risco tende a diminuir. Campos Neto descreveu a decisão da mais recente reunião do Copom como uma pausa. E lembrou que o Brasil foi um dos primeiros países a subir as taxas de juros após o choque da pandemia, dada a visão de uma inflação mais persistente no mundo, em paralelo à convergência da inflação corrente. O BC engatou um ciclo de relaxamento monetário. Porém, ponderou Campos Neto as expectativas em função de muitos ruídos começaram a desancorar, ou seja, a se distanciar das metas oficiais.